Lacuna educacional é aquele argumento que resolve todos os problemas da humanidade. Não mentira, nem todos, né, gente? Mas ele resolve muitos problemas na redação, ele é um excelente argumento e quando bem colocado, encaixado com um repertório que funciona, também dá certo pra você. Então muita gente tem essa dificuldade e hoje com os temas que a gente tem em Enem, vestibulares e os concursos públicos, que é o nosso carro-chefe aqui, ainda dá pra utilizar, sim, a lacuna educacional. Cada vez mais os concursos têm trazido aí temas complexos, né? Temas que envolvem tecnologia, educação, economia, mercado de trabalho, futuro, áreas afins com aquilo que tá sendo buscado na vaga. Recentemente a PM de Pernambuco trouxe aí os desastres naturais junto com o papel do Corpo de Bombeiros, né? E ainda assim a gente consegue utilizar a lacuna educacional, tá? Ela funciona muito bem, eu vou mostrar aqui hoje pra vocês como utilizar a lacuna educacional, vou mostrar isso dentro de um parágrafo de desenvolvimento, né? Vou mostrar o repertório que funciona, que é o repertório de Manoel Cante, tudo pra que você consiga utilizar isso, dê certo na sua redação. Bora comigo! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chai, prof de português e redação aqui deste canal, português de sucesso, que hoje a gente trabalha exclusivamente com a redação de sucesso. Te ajuda aí, tem curso pra te ajudar a escrever melhor a redação, aprender a escrever textos independente da banca, que isso é muito importante, tá? Te ajuda a interpretar, corrija a sua redação, não esqueçam, né? Independente daquilo que você faça hoje pra estudar, corrija a redação com qualquer pessoa que seja técnica, né? Mas corrija a redação, tá? Isso é muito importante, não é o seu colega, porque ele não é professor, ele não é especialista, corrija a redação com especialista. E a gente também faz recurso, né? Se você tá aí desesperado à procura de um recurso, você encontrou, manda mensagem nos números aqui embaixo. E agora eu vou fazer o quê? Vou ficar aqui no cantinho da tela, enquanto você vai deixando seu like, ativando a notificação, grudando aqui em mim, pra que a gente possa tratar aí sobre esse argumento mais repertório. O que que é isso, né, Chai? Argumento mais repertório sobre lacuna educacional. O argumento é aquilo que você usa para provar, né? O argumento você usa para provar uma tese, tá? Se você falar assim que existe a... Vamos lá. Falta de incentivo aí à pesquisa no Brasil hoje. Um dos motivos ainda é a lacuna educacional, porque às vezes até quem faz a própria lei não necessariamente está formado, né, e bem entendido daquilo. O argumento é o que mostra para o corretor da redação que você sabe do que você está falando. Então, o argumento vai ser muito bem analisado, tá? Repertório é aquilo que você utiliza para mostrar que você tem aquilo, aquilo, aquilo que a gente sabe, conhecimento de mundo, né? Que nem todo mundo tem, mas todo mundo precisa ter na hora da redação. Então, já que a gente sabe que lacuna educacional é um excelente argumento, ela te ajuda demais, ela ajuda a mostrar que você sabe do que você está falando, que você não só chutou ali, ou está falando besteira, ou falando mais do mesmo, que você respeita a estrutura, né? Então, é uma receitinha que junta argumento com algum repertório, tá? Não é o único argumento que funciona, não é o único repertório que funciona, mas aqui ele está pronto para a gente ver, tá? Era até uma redação que falava sobre uso de armas, legalização das armas. Vamos lá. Dessa forma, evidencia-se que a omissão escolar é um grande responsável pela complexidade do problema. Para Kant, o ser humano é resultado da educação que teve. De acordo com essa perspectiva, se há um problema social, há como base uma lacuna educacional, tá vendo o quanto coringão é isso aqui? Tá vendo o quanto coringa se torna, se torna essa base de texto aqui? No que se refere ao tema, e a gente deixou aqui aberto para o tema, observa-se a forte influência dessa causa. Uma vez que a escola não tem cumprido com o seu papel no sentido de alertar o quão pericoso é, e aí você tem que colocar uma decorrência do tema, e debater que há muitas formas de resolver problemas sem necessariamente ter uma. Aí eu trouxe aqui o arma, que era o armamento, o desarmamento da população, no caso era o tema, para mostrar para vocês bem essa questão e mostrar como funcionaria justo aqui com o tema original, desse desenvolvimento aí, desse parágrafo, dá para dizer assim, tá? Então o que a gente tem que observar aqui? A gente tem conectivo, a gente tem tópico, a gente tem tópico, e o tópico, a omissão escolar, lembra que eu sempre falo para vocês, gente, olha só, tem que ser lá no início, a galera que eu corrijo a redação sabe, quando, principalmente nas correções por áudio, eu digo assim, galera, é lá no tópico frasal que tem que ter o argumento, então está provado aqui, né? Mais do que provado, tá? Então a gente tem isso, depois a gente tem o repertório, com a inclusão do tema, lembra que eu sempre falo, inclui o tema pelo menos uma vez, ao longo do parágrafo, para que você não tange em si, nem fuja do tema, tá? Então sempre faça essa inclusão, e aqui o exemplo, porque é uma consequência bem específica, né? Esse parágrafo mostra para a gente, galera, que não só existe argumento que funciona para tudo, que é a lacuna educacional, né? Que tem um repertório que funciona para tudo, e o Manuel Kant é excelente para a gente fazer isso, mas que existe também aquilo que tem que ser moldado, tá? Eu não defendo um modelo pronto, completamente, porque ele tem que ser moldado. Então eu defendo você ter o que falar, que tem complexidade, que faz sentido para muito tema, mas você tem que saber incluir as questões do tema, senão vai ficar meio difícil aí para você, né? Beleza? Combinado? Além desta aula, eu vou trazer mais três aulas para vocês sobre vários argumentos que funcionam bem para diversos temas, junto com seu repertório, em modelinho tipo esse. Combinado? Então esse foi o vídeo sobre lacuna educacional, fica de olho aqui no canal, porque ao longo das semanas vai ter mais para vocês. E para você aqui, né? É sempre bom ter esse coringa aí na manga. O materialzinho vai estar embaixo aqui da aula para vocês. Ó, uma beijoquinha. E aí Vamos lá.